E aí, tá doido pra ver um gameplayzinho de um jogo top, né? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal E hoje estou trazendo a demo do jogo Light Black Cat and Amnesia Girl Amnesia Girl É, nesse game a gente vai interpretar Interpretar não, né? Não tô no teatro Nesse game a gente vai jogar com um gato E vamos ajudar uma garota com amnésia Que foi trancada por um lunático numa casa aí num quarto E ela quer fugir, obviamente, né? Então vamos tentar ajudá-la de tudo quanto é jeito É a versão demo ainda, a versão completa sai ainda em 2022 Mas não tem data certa, tá? É um jogo baseado aí Não baseado, mas que lembra bastante Little Nightmares Vamos dar uma olhada só aqui É, só dá pra colocar em inglês mesmo Porque as outras línguas eu não entendo Bora pra um new game e vamos Escolher agora, né? Que ele tá dando opção pra gente É, você quer que mostre as linhas de contorno dos objetos interativos? Hum... Eu vou colocar... Pra não mostrar, vai Vamos deixar mais difícil o jogo Vamos deixar um pouquinho mais complicado Tô na água, velho Ué? Do nada Saímos da água Pro quarto da garota Ó, eu sou esse gatinho lindo Com os olhos amarelos Eu tenho que ajudar essa menininha maravilhosa aqui também Eu vou te ajudar, viu, garotinha Fica tranquila Ela me segue, será? Ah, ela foi brincar no cavalinho Que legal, mano Tadinha dela Tô com dó dela já Eu vou ajudar você, viu? Fica tranquila Eita Mão de sangue na janela Nunca é bom, hein? Tá, o baú não tem nada pra fazer É, talvez se tivesse colocado a linha nos objetos interativos Ficaria mais fácil, né? Mas a gente tá aqui pra deixar a parada mais difícil mesmo Vamos ver se aqui dá pra mexer Não, mano Pera aí, eu acho que ela me seguiu, hein? Ah, se eu apertar o E Ela vem atrás de mim Pera aí, pera aí Calma, garota Calma, calma Eu quero confirmar a parada É, isso mesmo Ô, louco Meu olho fica vermelho quando eu aperto o E Que gato que eu sou, velho Sou um gato de outro nível Tá, aqui não dá pra mexer em nada Cuidado com a fogueira, querida Eu consigo subir aqui? Não, acho que é muito alto E aqui? Pera aí, pera aí Ó, ela subiu, gatinho Vamos lá Aê Ah, aqui dá pra interagir Beleza Vai, garotinha Pega a bonequinha Pega a bolsa da bonequinha Que bonitinha que ela é, né, gente? Quem que é esse maluco aí? Parece o cara do Persona Eu, hein? Ó, deixou cair uma chave Ah, por isso que ele não viu a gente Boa, garotinha Cara, o jogo não tem uma música Não tem nada, é isso mesmo? Cadê o áudio? Não tem nem áudio Só tem o volume aqui É, não tem música mesmo, game, gente Por isso que eu conto com você, editor Pra colocar uma trilha muito legal Pra não ficar o silêncio constrangedor É, pelo menos perto da janela Faz um somzinho de vento, né? Garotinha, pega a chave aí Isso Agora abre a porta aí Ih, acho que é muito alta a porta pra ela, hein? Peraí Será que dá pra gente ir? Ah, dá pra empurrar aqui o carrinho Peraí Vamos lá Que da hora, mano Eu mando ela empurrar e subo nas costinhas dela Que da hora Ah, mano Eu sou um gato muito companheiro mesmo, hein? Pronto Ó, agora vamos dar aquele pulo E vem, garotinha Abre lá pra mim, vai Abre ali Isso Boa A garota me obedece 100% Eu sou o salvador dela, né, gente? Então tem que me obedecer mesmo Eu vou levar ela pra fora desse lugar Ih, o cara tá ali, hein? Ó lá, o cara tá no fundão, velho Dá pra gente se esconder aqui, garotinha? Se eu derrubar esse vaso aqui, será que dá? Não, não dá, não Tá, o cara tá lá, velho Ó, dá pra correr aqui Pera, calma Vai devagar, devagar, querida Aqui, ó Se esconde atrás da porta Isso, isso Eu acho que ele não vai ver nós, hein? Vamos na miúda Licença, moço Pegou nóis, velho Ô, louco, o cara é tão gigante que ele agarra a menina com uma mão só Parece uma boneca na mão dele Ah, tem uma alavanca aqui, cara Aperta a alavanca aí, querida Boa Vem pra cá Ih, tá zoio vermelho, hein? Será que ele viu nós? Corre, menina Vem, 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 vem Ah, não Ele pegou de novo Ô, persona Dá uma acalmada aí, cara Vem, aperta aí Já vamos aqui, ó Ó, agora eu acho que ele não viu a gente Ele tá vindo bem devagarzinho, ó Cadê ele? Ó, foi pra lá Vem, garotinha Não vou nem correr pra ele não... Pra não ter o risco dele ver a gente, galera Isso Vai, 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 vai Fecha a porta Cara, eu sou bonito, hein? Gatinho lindo No começo eu não tinha essa máscara, não Tinha? Não, eu acho que a minha cara era inteira preta Ué, será que quando a gente é capturado Aparece uma máscara, alguma coisa? Se o editor puder voltar pro começo do jogo pra mostrar Mas eu acho que a nossa cara era 100% preta Quando a gente começou na cama ali Olha a foto aí, ó Foto dos meus pais Cortada a cabeça ali Muito estranha E agora? Será que o cara tá me trancando? Será que eu tenho uma doença e... E eu tô com amnésia E não sei que eu moro aqui de verdade Sei lá, hein? Muito estranho, hein? Vamos subir aqui na mesa Ih, derruba tudo Vai, vai, gato Gato Seja gato mesmo, ó Quebre tudo Derruba tudo da mesa Gato adora fazer essas paradas Não gosto? Ó Vou tentar pular ali, ó Não Vai virar gato assassino Garotinha Aperta aí o bagulho Opa E aí vai Estrada secreta, hein? Interessante Aqui essa casa Muito legal Tá, tem uma seta pra cima E o desenho de uma criança caindo É isso? Opa, peraí, 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 peraí Ó, quando eu piso aqui Abre uma luz ali, tá vendo? Talvez eu tenha que tacar alguma coisa com peso aqui em cima Nossa, temos um pentagrama Uma caveira de um boi, sei lá De alguma outra coisa Eu não sei o que que é isso Chegou uma coisa estranha Ó a bonequinha Caraca, a bonequinha Olha, a bonequinha tá largadona, ó Boneca feia, hein? Pelo amor de Deus Coloca ela no pentagrama Oferece ela Ó Eu preciso achar alguma coisa Peraí Peraí, menina Peraí que eu não tô conseguindo subir, querida Ô gato, tá pulando pequeno agora? Gato, tá acontecendo? Tá cansado? Aê, gato Ô louco Boa Seja um ótimo gato Não que dá aqueles pulos brabo Isso Ó garota Já dá pra interagir aqui, hein? Tá, ela abriu essa gaveta E aí? Tá, essa gaveta não deu em nada não, hein? E aí, garotinha O que a gente vai fazer, hein? Será que não era pra vir aqui ainda? Ah, dá pra puxar o bagulho Isso Agora vambora Agora acredito que é lá pra cima Ah, agora tá iluminadaço aqui Ô meu Deus, gatão Gatão, pula direito, gatão Isso E aí? Aê Ah, viemos pro sótão Beleza Cara, muito estranha essa casa, né? Tem nada aqui Vamos comigo, menininha O gato dá uns pulos brabíssimo Ó, tem uma ponte ali em cima Um espaço aberto E acho que aqui dá pra girar essa alavanca Será que eu alcanço lá? Vamos lá, garota Manda bala Isso Esse jogo só falta um pouquinho mais de De sonoridade De efeito sonoro Porque é muito quieto, velho Muito silêncio Ih, caí, caraca Era pra cair? Ahn, os manequins estranho Tá, acho que eu tenho que vir pra cá Você sobe, querida? Ixi, eu acho que ela não sobe não, hein? Ó, puxa aí Boa Eu só não entendo por que eu subo o número dela Porque eu não vou ajudar em nada ela a empurrar Mas é bonito E eu gostei disso Uia Errei o pulo Dá pra botar fogo aqui, ó Quebrar essa lamparina Ó, o cara esculpe uns Uns leãozão aqui, hein? E dá pra pegar alguma coisa dessas aqui? Uia, tá armada agora, hein? Agora ela tá armada Se prepara, ô persona Se aparecer, já era Abrei, garotinha Vamos fugir desse lugar horrível, garotinha Me siga Mas não cai no buraco Aí se cair no buraco já era Não tem como ajudar mais, não Reviver as pessoas Eu não revivo, não Só... Eu só ajudo a fugir, só Eu sei que tem que entrar ali Mas eu só quero ver se tem alguma coisa nessa caixa Nossa Não tem nada E eu quase caí pra fora Melhor vai... Vambora, vambora Uh, uh, quase Ih, ô cara lá Ah, o cara lá Ah, a gente tá naquele primeiro corredor É isso? Não, não é É um corredor parecido Mas não é aquele primeiro, não Da entrada do quarto Ó, vamos bem de boa, garotinha Isso Boa madeira Não tá nem atrapalhando, não, viu? Aqui, ó Será que... Será que eu consigo? Não Eu ia tentar pular no lustre, mas não deu, não Cuidado! Quase que o bagulho cai na cabeça dela, velho Meu Deus Pelo amor de Deus, menina Vai se matar aí Tá, tamo numa espécie de depósito Galera, esqueci de pedir Mas vai deixando o like aí, tá? Se você não for inscrito no canal Se inscreve também Tem vídeo novo todo dia aqui Compartilha se puder E valeu pela força que vocês estão dando aí Tamo quase chegando a 10k Ó, dá pra subir aqui Ó, aqui tem um desenho do maluco Meio que em estado de alerta, né? Com os bagulhinhos do lado da cabeça dele É um coelho do lado? Ou é um gato muito mal desenhado? Mas não dá pra ir direto... Ó, o cara tá lá mesmo, ó O cara tá lá... Será que ele já sabe que a gente fugiu do quarto? Bom, poderia pelo menos ter trancado a porta, né? Ó, garotinha Seta pra cima Ah, aqui tá trancado Será que não é aquela chave lá que você usou no primeiro portão? Não serve aqui também, não? Não serve, gente Vamos arrastar essa caixa Pega ela de novo Vem Muita força e muita calma nessa hora Eu adoro jogo inspirado em Little Nightmares Eu curto demais Little Nightmares é muito bom Ah, agora eu reparei Se liga na cara dela Vem aqui Quando eu dou um sinal pra ela Que o meu olho fica vermelho O broche no cabelo dela pisca, ó Vocês viram? Que da hora Ah, muito louco, hein Esse gato aqui é outro esquema, velho Ó, cuidado com o maluco Ele tá aqui Tá, não viu nós Graças a Deus Hum... Ó, acho que tem uma chave aqui em cima, hein Tem um bagulho dourado em cima da prateleira Como é que eu vou subir lá? Aí, gato esperto do caramba Boa, gatinho Vem, garotinha Pega a chavinha aí, vai Aí, galera Agora Agora acho que... Pera É o louco Não sobe aqui, não? Tem que subir, hein, gato Mostra que tu é um gato bom mesmo Ih, meu Deus do céu Não vai subir, fica vendo Aí, subiu Vambora, garoto É a nossa saída Parece a saída ali, né? Pra montar a iluminação ali Da luz do luar, parece Não, não vai empurrar ou não Quase que ela empurrou pra fora, velho Hum... Esse efeito dela é muito bonitinho É pra cá Ai, caraca Onde que esse cara passou, velho? Ele passou grudado na parede lá fora? Porque parece que não tem chão Ela tá num lugar muito alto Ó, tá vendo? Parece que é que nem aqui a parte lá de fora Não dá nem pra ver o chão, ó Vem, querida Boa Ó, não tem nenhum efeitinho Porque tem um efeitinho da tábua caindo, né? Tá, tem um desenho do cara pegando ela Ou pegando uma criança, não sei Bora Vem, querida Caraca, quanto manequim Que lugar estranho Ah, um persona vai entrar aí, certeza Cara, tá muito legal o ambiente desse jogo Tá muito da hora Não tem ninguém aqui não, amigo Pode ir embora Pode ir embora Não tem ninguém não É outro gato Outro gato Tá, eu Acredito eu que o nosso objetivo é chegar naquela porta que ele entrou, né? Mano, esse maluco é assustador Isso Vai pra lá Ó lá o gatinho vindo bem quietinho, ó Vem, garotinha Vem, 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 vem Ah não, caiu um braço em cima dela, velho Coitada dela, não pega ela assim, mano Ó Vamos vir quieto Isso Isso Opa, 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 opa Vem, vem Garotinha, um pouquinho mais rápido também, né? Vamos agilizar um pouquinho aí Ó, já vamos pra cá Não enrola, menina Cara, o que que eu tenho que fazer, gente? Ó, a hora que ele tiver passado a porta, começar a virar, a gente vai Vem, 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 não dá pra acelerar, gente Esse é o máximo de aceleração que eles vão Vai, vai, tamo na boca do gol Vai, garoto, abre a porta Isso Coisa linda Ih, mano, o maluco ouviu Corre, 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 vem, garotinha Pulo do gato Pulo do gato, vem a garotinha Aê Boa, você é ligeira, hein Você é esperta Ah, acabou a demo Acabou a demo do Light Black Cat and Amnesia Girl Eu gostei, achei bem legal Achei muito interessante O único ponto negativo que eu Que eu acho que deveria Melhorar um pouco o efeito sonoro Que não tem efeito sonoro pra quase nada E a música também você não ouve em quase nenhum momento, né? Tem umas horas que fica um silêncio meio que constrangedor no jogo Mas o jogo tá em demo E com certeza algumas coisas irão mudar Até o jogo ser lançado oficialmente, tá? O que vocês acharam aí do game? Light Black Cat and Amnesia Girl Lembrando que quem quiser jogar Tá na Steam lá Grátis a demo É só baixar e jogar, tá? Quando sair completo Provavelmente eu devo trazer aqui pra vocês no canal Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Falou Agora a música tá boa Tem que colocar essa música no jogo Tchau